Um homem de 24 anos que provocou a morte do diretor escolar Hudson Miguel de Vasconcelos, ele se apresentou à polícia civil. Segundo a polícia, ele vai ficar preso por conta do mandado de prisão preventiva expedido pela justiça. A gente falou desse caso no BG de segunda-feira passada, né? E agora deixa eu chamar aqui o Roberto Tomás pra ele atualizar pra gente informações. Quer dizer então que aconteceu a prisão preventiva aí, né Tomás? Exato, Nico. Esse homem, ele já havia sido preso, ouvido também pelo delegado e segundo informações ele foi liberado e posteriormente a justiça expediu esse mandado de prisão contra ele, esse homem de 24 anos, que matou o diretor escolar Hudson Miguel de Vasconcelos, de 48 anos, o diretor da escola estadual do distrito de São Simão do Rio Preto. Esse homem, Nico, ele se apresentou à polícia civil na madrugada de sábado, agora, dia 17, o último sábado. Ele foi preso por conta do mandado de prisão preventiva expedido pela justiça na sexta-feira. O diretor escolar Hudson Miguel morreu no sábado, dia 10, um dia após ter o corpo incendiado pelo homem de 24 anos. Ele sofreu queimaduras graves em 90% do corpo e no dia do crime foi o início da sexta-feira. Eles estavam em um clube lá de São Simão, que pertence à Simonésia, quando houve um desentendimento entre eles. Segundo o advogado do homem de 24 anos, foi decretada a prisão preventiva contra o cliente dele. Após esse homem tomar o conhecimento, ele decidiu se entregar. Portanto, a lei foi expedir o mandado na sexta, na madrugada de sábado, então ele decidiu se entregar. E esse advogado ressaltou ainda que a decisão foi do próprio rapaz, em se integrar, entregar. Diante dessa colaboração do acusado e também do comportamento durante as investigações, o advogado informou que a defesa já impetrou o habeas corpus com o intuito que ele tenha a sua liberdade, a liberdade constituída e possa responder ao processo em liberdade. Esse crime, portanto, chocou a população de Simonésia, devido a esse diretor, ser uma pessoa bastante querida, e também essa motivação, ser uma motivação torta e segundo a justiça, Nicomédi. É, a gente acompanhou esse caso, né, que marcou realmente a região lá, né, Simonésia, não só a cidade, por ser um diretor escolar, né, a gente sabe que tem toda essa publicidade relacionada a um caso dessa envergadura. Vamos acompanhar de perto aqui, viu, Tomás, qualquer novidade sobre esse caso, por favor, atualiza a gente aqui no Bala Geral. Obrigado.